O gão foi constatada a grave lesão, a ruptura do famoso tendão de Aquiles da perna esquerda do Bilu. Vai ser operado amanhã. Leopoldo Esqueira, a forma que ele foi ali no campo, foi ao chão, no campo, já deixou todo mundo realmente preocupado. E aí com essa imagem aí, que a gente assistiu do estádio, ele saindo de muletas, realmente era uma situação preocupante. E aí era uma possibilidade de mudança de estratégia, porque o Pepa, ele veio atuando por um tempo com o Wesley, depois atuou um tempo com o Nicão, e o Bilu começava a ter sua oportunidade. Mas infelizmente, aí essa lesão tirou ele de campo, ele que ficou afastado durante um tempo no Cristiano, por causa de outra lesão grave também. Espero que corra tudo bem, que você possa se recuperar, viu Bilu? Porque a gente tem umas cornetadas aqui no programa, mas a gente sempre torce pelo bem do profissional. Ele fez uma postagem, prometendo a ele mesmo, diz ele, e para todos que iria fazer com que tivesse um julgamento diferente sobre ele. Ser um moleque bom, poder contagiar todos, ele faz um verdadeiro desabafo, né? Aí diz ainda o Bilu que infelizmente ainda não pôde ter a emoção de um gol por esse time gigante, no caso o Cruzeiro. Ele veio muito contestado, você acaba de dizer o Gal, até por você mesmo, mas você acha que ele tem condições, depois, obviamente, de se recuperar, de dar essa alegria a ele e a torcida como ele pretende? Leopoldo Esqueira, alguns jogadores do Cruzeiro, do elenco do Cruzeiro, que eu também contestei a chegada, estão fazendo por merecer. Vou dar exemplo para vocês. O Richard, e não sou só eu não, sou só eu não, eu diria que 85%, quase 90% da Nação Azul criticou quando chegou o Castan, criticou quando chegou o Richard, criticou também a chegada do Bilu, mas é óbvio e evidente que vestiu a camisa do Cruzeiro, tem toda a nossa torcida. A gente não deseja nunca o mal de um jogador, de um profissional, jamais, de forma alguma. O que a gente quer é que eles queimem a nossa língua. Esse é o grande desejo do torcedor. que chegue no final do ano falando, ninguém acreditou em mim e por aí vai. Mas, Bilu, uma boa recuperação para você. Acredito que na mão do Pepa, Leopoldo, acho que a coisa podia ser diferente com o Bilu. Antes ele estará nas mãos e nos bisturis dos médicos do Cruzeiro, né? Sérgio Campolina, muito competente. Sérgio Campolina e o Thiago Daniel vão operar no Bilu amanhã. Sorte, tudo de bom, boa recuperação. Ele teve uma ruptura total do tendão de tríceps, sural, que é o tendão de Aquiles. O seu tendão de Aquiles está bem, Mandinha? Porque você esteve no Campo do Imaculadas domingo, em Sarzedo, e deu pontapé inicial na partida final. Eu senti um pouquinho aqui, mas depois passou. Sentiu a virilha? É. Para dar um pontapé inicial? Foi. Senti. Tchau. Tchau.